Essa interdição, vamos conversar com o Fausto Henrique, ele que é diretor de fiscalização da CEPLAN. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, professor. Obrigado. Olha, a gente sempre costuma dizer, porque televisão é imagem, né? Rádio é vossa. Hoje em dia também tem imagem que vai pra internet. Mas quando eu vi as imagens daquela boate, eu fiquei realmente impressionada. E eu não sou daquela que fica jogando sal na coisas dos outros, não, sabe, meu amigo? Mas é muita gente ali sem máscara nesse surto de Ômicron que a gente está tendo. Isso, a boate teve que ser interditada, fechada no momento da fiscalização, porque ela tinha ultrapassado o limite mínimo, o limite máximo definido pelo decreto. A gente lembra que o decreto foi alterado na última terça-feira e ele aumentou um pouco mais a capacidade. A restrição era 50% e passou a 60%. Quanto à liberação de pista de dança, foi liberado, ou seja, o estabelecimento pode funcionar dentro de algumas regras. E esse não foi o caso. Ele teve que ser fechado por descumprir essa regra. Você falou uma questão de dançar. Vamos tentar repetir o que foi imposto pelo novo decreto aqui da nossa capital? O que pode ser feito se a pessoa se levantar? Qual é o mínimo de distância que tem que ser mantido? Bom, o distanciamento, o decreto fala entre as mesas, né? Geralmente, onde a pessoa está sentada para comer, beber alguma coisa, ela tira a máscara. Então, o distanciamento mínimo entre as mesas é de um metro e meio. Não há restrição das pessoas ficarem andando pelo ambiente e nem restrição de pista de dança, desde que o local seja no seu alvará de funcionamento, esteja especificado que é para essa atividade. Você não acha muito confuso esse tanto de informação assim, meu amigo? Você para sentar um metro e meio, para levantar não precisa de um metro e meio. Aí as pessoas estão sem máscara porque vão conversar e às vezes não são pessoas do mesmo grupo. Acabam fazendo amizades também com outras pessoas ali nessa boate. Acabam tendo tanta informação assim picada, né? Direcionada para o vento, que confunde essas pessoas que frequentam. Sim, mas o uso de máscara, ele continua obrigatório, né? Você não usa a máscara quando você está consumindo alguma coisa, ou bebida ou comida. O decreto anterior, ele falava que o consumo deveria somente ser nas mesas. Esse decreto, ele não mencionou isso, né? Então, é permitido que as pessoas circulem pelo ambiente, que dancem, que conversem, mas o uso da máscara, ele é obrigatório. Ah, entendi. Então, atenção, pessoal, porque a maioria das pessoas se levanta de uma mesa ali com a cerveja, com o drink, né? Alguma coisa ali para poder consumir e independente, você tem que estar com a máscara. Olha, é uma confusão tão grande, tão grande. Qual o outro estabelecimento que vocês presenciaram também coisas erradas? Bom, ontem foi esse estabelecimento fechado, né? O outro estabelecimento foi por falta de alvará de funcionamento, né? As medidas sanitárias estavam sendo tomadas, né? Mas ele foi autuado por falta de descaracterização do alvará de funcionamento. Fausto, eu conversei com a Flúvia Mourinho hoje, ela que é representante aí, né? Do governo do Estado em relação à saúde nesse combate direto à Covid-19. E a gente acredita que o platô, ou seja, o pico mesmo da Covid-19 aqui no Estado de Goiás pode acontecer meados agora de final de fevereiro para março. Vocês aumentaram o efetivo, já que a gente pode ter um avanço considerável nesse período, nessa fiscalização? Sim, o nosso efetivo, ele continua o mesmo, Silvia. Nós temos toda a fiscalização direcionada para isso. O noturno, nós fazemos a operação em conjunto com os quatro órgãos envolvidos da Prefeitura, que é a Guarda Municipal, a AMA, a Vigilância Sanitária e a CEPLAN. Todo esse trabalho noturno, ele tem o apoio da inteligência da Guarda, da Guarda Civil Metropolitana. Esse estabelecimento de ontem, nós tivemos a informação que ele estava com excesso de pessoas, não cumprindo quanto a questão da lotação máxima. E em função disso, nós fomos até o local. Nós trabalhamos também com denúncias. Durante o dia, a fiscalização, ela trabalha individualmente, né? Cada órgão, ele trabalha com a sua fiscalização, mas todos atuando também na questão da Covid, de cobrar as questões sanitárias. Quando fecha o estabelecimento, como foi fechado ontem, tem multa? Ele pode reabrir normalmente hoje, como é sexta-feira, ou tem que ficar uns dias aí interditado? Ele é aplicada uma multa, né? Por irregularidade sanitária. E ele fica fechado. Ele tem que solicitar a reabertura, né? Isso é avaliado por essa central de fiscalização. E se a gente autoriza a reabertura dele ou não. Então, provavelmente, ontem ele esteve fechado, provavelmente hoje não vai abrir. Bom, meu amigo, Deus abençoe você. Obrigada pela entrevista, viu? Amém, a nós todos. Estamos da CEPLAN. Boa fiscalização, porque o trabalho vai ser pesado. Pode esperar que vai ser pesado. Boa fiscalização, porque o trabalho vai ser pesado.